Tem certeza? Vai se apaixonar DJ Kael Grita o nome do bravo Vai gritar alto Que é por recalcante que eu tô Ninguém mandou tu ser gostosa Ainda ser brava na mamada Ninguém mandou tu ser gostosa Ainda ser brava na mamada Tu bom desavisada Leitada na cara Tu bom desavisada Leitada na cara Porra cara mó vacilo hein Vai puxar isso mesmo Calma baby Tá no Melhorizante 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 Vai ter o Noróis com flash Que eu tava gravando Vai ter o Noróis com flash Que eu tava gravando Calma baby Calma, mi Ninguém mandou tu ser gostosa Ainda ser brava na mamada Ninguém mandou tu ser gostosa Ainda ser brava na mamada Tô bom desavisada Leitada na cara Tô bom desavisada Leitada na cara Vai ter um horóis com flash Que eu tava gravando o vídeo Porra, cara, mó vacilo, hein? Vai puxar isso mesmo? Que 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 é, cara? Calma, bebê Tá no melhor exames 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 Vai ter um horóis com flash Que eu tava gravando o vídeo Vai ter um horóis com flash Que eu tava gravando o vídeo Calma, bebê Tá no melhor exames Calma, bebê Tá no melhor exames Calma, amiga, cada melhor é o exame Calma, amiga, cada melhor é o exame Calma, amiga, cada melhor é o exame Obrigado.